A favela do Jacarezinho fica a apenas 200 metros da cidade da polícia. Aqui fica o quartel-general da CORE, a elite da polícia civil. Nós somos as forças de polícia civil mais bem equipadas do Brasil. Para se tornar um policial da CORE, é preciso passar por um curso em que só os mais resistentes são aprovados. Aluno 15, para a descarga elétrica. Aluno pronto? Pronto. SHOT! O treinamento dura três meses. De 100 inscritos, apenas 12, em média, conseguem chegar ao fim. Os alunos precisam encarar a força das águas. E superar todo e qualquer medo de altura. Alunos! SHOT! Uma pressão necessária para preparar estes homens para o que existe lá fora. O que nos fez chegar a esse grau de excelência foi a demanda. Tem forças militares do mundo inteiro que vêm aqui no Rio de Janeiro treinar conosco por conta dessa realidade que a gente enfrenta. E... E... OH CHARLEDO DE R rấtliquendo! OHE O O O F E SPEAKER! E... 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 3 E...